Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você varrer a sua casa. Principalmente se você tiver pet, gatinho, cachorro, cabelo no banheiro. Se você não tiver aspirador, vai ficar pior, com certeza. Estou mostrando para vocês aqui a cozinha de casa, gente, olha. Olha, cheio de pelo, eu tenho dois cachorros, né? Além dos pelos, como eu falei, tem cabelo, tem pó. Se eu passar a vassoura aqui, gente, do jeito que está, vocês imaginam como vai ficar minha vassoura? Vou mostrar aqui para vocês, só um pouquinho, olha. Só para fazer um teste, gente, olha. Comecei a varrer, olha a quantidade de pelo que já grudou aqui na vassoura. Então, essa dica é para resolver esse problema. E é uma dica muito fácil de fazer. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, olha, eu já dei uma limpada aqui na vassoura. E agora eu vou precisar apenas de um saquinho plástico ou uma sacola. Porque é saquinho, né, pessoal? Saquinho de supermercado, de feira. E aí, olha, você vai pegar aqui a sacola, vai colocar na vassoura. Gente, pode ser qualquer tipo de vassoura. Vou dar um nozinho aqui para ela não sair. Checa bem para ver se a sacola não está furada, né, gente? Ó, dá um nozinho aqui. E pronto, gente, olha só. Você já pode estar usando aqui a vassoura, ó. Já está varrendo o chão, sem grudar nenhum pelo e nenhum fio de cabelo também. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. Gente, olha só a quantidade de sujeira, de pelo e de pó que saiu aqui do piso. E o melhor de tudo, ó, nada grudado na vassoura. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica!